Cuida do coração Com quem apenas gostou de te agarrar Quando ias a cantar Um fado de horas lindas e serenas Cuida do coração Com quem ainda não Te viu sofrer nem salvas tuas penas O mal dos pobres Mesmo em horas de verdura É sentir em amargura De pão tanta vez negado Vem se descobres Coração se ele consente Misturada no presente A tristeza do passado Cuida do coração Com esse olhar Cuida do coração Com o chamado Com o chamado De quem te vê passar E gosta de escutar O mais alegre e lindo Dos teus faros Cuida do coração Cuida do coração Com quem ainda não Te viu chorar Nem salva os teus pecados O mal dos pobres Mesmo em horas de verdura Mesmo em horas de verdura Vem, se descobres Coração, se ele consente Misturada no presente A tristeza do passado Começou, não batas tanto O que é isso bater? Sei que sofres no entanto É bom às vezes Sofrer Sei que sofres no entanto É bom às vezes sofrer Só hoje como eu já sofri Estás cheio de dor e pento Chego a ter pena de ti Coração, não batas tanto Chego a ter pena de ti Coração, não batas tanto É bom às vezes sofrer É bom às vezes sofrer Enquanto ela não chega Coração, não batas tanto É bom às vezes sofrer É bom às vezes sofrer Um pulte para viver a vida Amor, às vezes, tão feliz 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 De pele morana Cheirando a terra labrada De montes por sádios Meu povo, terra pequena Que acordas de madrugada À beira de tantos rios Ai povo de Santo Gato E das festas da agonia Do cantar o triste malhão Aqui te deixo o recado Nas palavras que te canto Ai povo amor que são Amém 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 Aqui te deixo o recado, E das palavras que te canto, Ai povo, amor, coração. E das palavras que te canto,